Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar um Arrume-se Comigo porque eu vou em uma sorveteria temática E aí eu vou gravar pra vocês e eu me maquiando Mas antes de mostrar pra vocês, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Deixa o like se você gosta de vídeos de maquiagem e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Vamos lá? Vamos lá então, gente, vou começar passando a base Essa aqui é da Nina Secrets, ó Inclusive tem vídeo aqui no canal de reslinha dessa base Eu vou deixar linkadinho pra vocês, se vai aparecer nesse cantinho ou nesse Pra você aí assistir, se você ainda não assistiu E eu amo essa base, gente, porque ela é tipo muito... Como posso dizer pra vocês? Ela é muito natural, entendeu? Ela não tem uma cobertura assim pesada E eu não sou do tipo que gosto de maquiagem... Eu não gosto de base, na verdade, com cobertura muito pesada Porque eu não gosto... Essas bases geralmente, elas fazem a gente sentir que a gente tá com base E eu não gosto de ter, tipo, essa sensação assim de eu ficar sentindo que eu tô com alguma coisa Eu gosto mais daquela sensação assim de... Daquela sensação de... Meu Deus, eu estou só com uma base, assim, entendeu? Uma coisa mesmo Tranquilinha Vamos agora pro corretivo Esse aqui é o da Vizela O corretivo vegano E assim, gente Eu não tava muito na vibe de passar a corretivo, entendeu? Eu tinha... Ops Acho que eu sujei aqui Eu talvez pensei Nossa Pra que corretivo e tal? Vamos deixar a corretivo pra lá E agora eu voltei a usar o corretivo E eu tô me perguntando por que que eu tinha parado Porque, gente Dá uma diferença na maquiagem Que vocês não tem noção Ai, peraí Nossa, gente Eu tenho certeza que esse... Esse... Corretivo Ele tá me fazendo mal Porque toda vez que eu passo ele Meu olho começa a arder Tipo, agora Esse aqui, ele tá ardendo muito Eu não sei se é só comigo Mas, tipo assim Foi de um tempo pra cá Que ele começou A ficar assim Tipo, toda vez que eu passo Esse corretivo O meu olho começa a arder Não sei se É só comigo Ele ainda não passou A validade Eu acho, né? Não, ele não passou A validade dele É de nove de dois mil e vinte e três Ou seja, ele tá na validade ainda E eu não entendo Por que que ele está Toda vez que eu passo ele Arde Gente, é muito engraçado Maquiagem é uma coisa Muito de fase, né? Tipo, eu tô falando de uma fase Que eu não tava usando Contorno Eu tinha parado completamente de usar E aí eu voltei a usar E eu tô assim Porque que eu tinha parado De usar Contorno que eu vou usar Esse daqui, ó Da Ruby Rose E antes de eu passar o pó Tipo, antes de eu passar o pó Ainda com a pele molhada De corretivo E base Eu já vou fazer o contorno Acho que eu passei muito Mas tudo bem, gente E aí eu já passo blush também Eu vou usar esse aqui Blush me da Marissa Ad By Oceane O meu é na Call Me Blush E eu amo esse blush, gente Ele é muito lindo Sério E é assim, gente Eu sou do time De chinelada na cara Entendeu? Adoro uma chinelada na cara Amo Meu Deus Tá muito chinelada na cara, gente Mas sério Depois Vai saindo É pra vocês Ver como esse blush É pigmentado, gente Ele é tipo Muito pigmentado Aí, gente De iluminador Eu vou usar Essa sombra aqui, ó Da paleta da Nina Secrets Essa dourada aqui Porque o iluminador que eu tinha Ele tipo Perdeu o brilho Eu não sei o que aconteceu Ele perdeu o brilho Então Eu vou usar Essa Sombra Olha, gente A pele fica assim E aí Agora aqui Eu vou Ropro pó Aí eu vou usar Esse aqui Meu pó favorito Da minha vida, gente É esse pó Translúcido Da Playboy Ele é tipo Muito bom Muito bom mesmo Super indico Porque ele Além dele ser Tipo Muito bom Ele é Baratinho Então Vale a pena Aí eu aplico Aqui embaixo Dos meus olhos Olha que o tamanho Nossa, gente Ele arruma e fica comigo Tá um caos Meu Deus O microfone caiu Inclusive, gente Uma dica Pra você Assim, no meio do vídeo Eu vou colocar aqui Uma dica pra você Que é Eu tô bem iniciante Eu não me considero Mais uma Eu tô bem iniciante Né Porque eu já tenho Meu canal Desde 12 Até 2018 Mas eu descobri Essa dica De um ano pra cá Que é o quê? Se você não tem Um microfone Desses de lapela E o seu áudio Tipo Fica muito ruim Tanto por causa De barulho de fora Ou então Porque o áudio Do seu celular Não é bom Eu lhe indico Você pegar o fone De ouvido Porque ó Essa partezinha aqui Ela serve como Microfone É uma dica aí Pra você Né Que não tem Um microfone Mas tem um fone De ouvido Dica pra você, gente Que aqui Vamos lá Nossa, gente Olha como ela é pink Olha isso, Brasil Primeiro o depósito De um lado Do outro Voltei, gente Olha como a make Ficou Olha Vocês gostaram, gente? Comenta aqui embaixo Se você gostou Dessa maquiagem rosinha Eu amo cor de rosa, gente Porque sempre que eu puder Usar rosa Eu vou enfiar rosa E agora O batom, gente Eu não sei Qual que eu vou usar Ai, eu acho que eu vou Eu vou usar Esse nude aqui, ó Da Carmen Steffens Esse batom, gente Eu ganhei em um Kitzinho Ele é meio dourado Então Você não vai encontrar Ele pra vender Mas Esse batom Deixa eu voltar Ele é um nude E ele é bem mate E ele é um nude E pronto, gente A maquiagem tá pronta Foi isso Olha O que vocês acharam Se você ficou até aqui, gente Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ative o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo E me siga nas redes sociais Que vão aparecer aqui do lado pra vocês E é isso, gente Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau